A Polícia Civil foi acionada por volta das 10 horas da manhã para dar atendimento à ocorrência. O local dos fatos MT-458, mais conhecida como Estrada dos Violas, na região Pontal do Areia, local onde está a propriedade rural, o sítio pertencente à própria vítima. Esse senhor, de 68 anos, saiu de casa por volta das 6 horas da manhã. Ele disse para a família que ia arrumar a cerca da propriedade. Só às 10 horas da manhã, os familiares, sentindo falta do mesmo, foram procurá-lo e encontrar o corpo caído no curral da propriedade. O corpo apresentava sinais deschifradas e sinais de que havia sido pisoteado por um dos animais. Inclusive, um dos animais que estava no curral apresentava estar bastante nervoso, bastante arisco. A polícia foi chamada, os peritos da Politec também compareceram no local. As imagens que as pessoas estão acompanhando foram registradas com exclusividade pelo repórter cinematográfico Varley Córdoba, portal Agora MT, TV Cidade Record, que esteve no local registrando toda esta situação. Situação que comoveu todos os moradores da região do Pontal do Areia, uma vez que a vítima era uma pessoa muito conhecida na região. Um trabalhador, um sitiante, que acabou sendo atacado por uma vaca, foi chifrado, pisoteado e acabou morrendo no curral. Tchau! Tchau!